A montadora elétrica Tesla prepara o início da operação no Chile. O comentário é do Bruno Meier. Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. A Tesla de Elon Musk está nos preparativos para a chegada à América do Sul. A entrada na região vai ser pelo Chile. A gente está falando da montadora elétrica de Elon Musk, que é a maior fonte da fortuna do homem mais rico do mundo. Estima que 70% da fortuna dele vem da Tesla. Não tem nada de Twitter do X. A Tesla, ela registrou dias atrás do Diário Oficial do Chile, uma nova empresa, que é a Tesla Chile SPA. Nessa unidade, a montadora vai poder vender e fabricar carros, além de exercer atividades ligadas à geração de energia e eletricidade. O Chile, afinal, possui ótimas condições para geração de energia renovável, com desertos ensolarados no norte e fortes ventos no sul. Uma equipe da Tesla já visitou, inclusive, locais de extração de lítio e também um projeto de armazenamento de energia no Chile. Há poucas semanas, eu comentei aqui no Jornal da Manhã sobre a busca da Tesla por um alto executivo latino para comandar a montadora na América do Sul. Essa vaga está aberta ainda. Essa demanda, na verdade, aumentou. Não estão buscando só um executivo. Estão buscando três, incluindo esse gerente geral focado a lançar a empresa na região. Até o momento, a Tesla não fez uma declaração oficial sobre os planos na América do Sul. Mas a entrada da empresa de Elon Musk é uma clara reação da Tesla aos movimentos de uma rival da montadora chinesa BYD, que chega pesado no Brasil. Tesla e BYD lideram com folga o mercado de carros elétricos. Entre os carros elétricos mais vendidos dos Estados Unidos, os três primeiros são da Tesla. Na Europa, o Model Y da Tesla foi o carro mais vendido do continente no primeiro semestre deste ano. Mas na China, o maior mercado de elétricos do mundo não tem para ninguém. A BYD lidera com força. Portanto, briga entre os gigantes promete aquecer ainda mais o mercado de veículos elétricos na América do Sul.